Não vou querer! Vai! Vai! É o Hazuki! Ele tava gravando até! Opa! 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 Com certeza! O cara passou e falou, Dump viado! É verdade né, não tem por onde com Deus! Tem de falar mesmo que eu tenho que dizer é um viado que reconhece o outro! É verdade! O viado reconhece o outro! É verdade. O viado reconhece o outro! O viado reconhece o outro! A gente vai vir aqui! Nós pesquisamos um viado! Opa, campeão! Ô, você sabe quem é? Eu sei. Normalmente eu sou o Dummy gostoso, não virei o Dummy viável. É, nada fora da realidade, né? Tanto gostoso quanto viável é verdade. Ó o Joppa, tá vindo aí, ó. V10zinho, né, papai? V10 só tem automática, não tem? Ou tem manual? Não sei. Acho que V8 tem manual. Tinha uma ontem na aldeia. O André era do Richard. A gente tentou fazer drift. É horrível o câmbio, sério. É pior do que conversor de torque com... Mano, que carro é esse? Rapaziada, comenta aí, que carro é esse? Parece um gato de frente. Reduz. Placa de elétrica. Sem placa é zero, né? Errou a marcha, como assim, meu? Jogou no neutro, meu. É, promoção do Sucrilhas, velho. A terceira que passa igualzinha. Era da Kinder Ovo, na real. Pelo preço deve ir embora a Ferrari pra tá chegando. Sim. Nossa, ela ia, aí o up entrou. A Porsche ia dar um up e fez um down. Você viu? Ela ficou brava. A Porsche ia dar um up na marcha e deu um down. Ah, agora eu entendi. Ô, Japa, você tá muito hétero hoje, velho. Não vou querer. Ah, agora eu entendi. Tira a foto assim agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nu, olha seu saveiro. Opa! Opa! Aí, ele pulou assim pra mim. Eu tô vendo ele ficar em pé. E aí, ele pulou assim já. E aí, ele pulou assim. Opa! Opa! Fusca TSI! Eu vou postar, valeu! Eu vou postar, valeu! Fala, valeu! Opa! O bom é que ele é pequeno, né? Fala aqui, onde a galera pega suas fotos? No Zopa Fotografia O Zopa Fotografia O Zopa Fotografia pega as fotos lá com a gente Fechou Cruzou da hora Pera, doército Ah! O Razuki, espera aí! É o Hazuki, que tava ali dirigindo, ele tava gravando até. Sério? Não percebi. É aleatório, mano. Nossa, ela é do X-Men? Ai, véi. Eu xinguei do X-Men aqui, ó. Ah, não, véi. Ah, mano. Mas é o Santana Real, olha lá. Santa Maltilge, ele acelerou tudo, véi. Nossa. Parece aquela luz. É o melhor do Santana, ela sai da frente, hein. Também a Santa Maltilge caminou atrás. Parece aquela... Olé! Não sei. Caraca. Ô, você tá combinando com o Minho Cooper. É meu, hein, presidente. Nossa, véi. É só um. Ah, Rai, Rai, Rai. Dê, chefe de caro. Ah, Rai, Rai. A Harley do Davi Opa 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 Porra meu, olha o cachorro A 911 turbo Você me filma ou não Você é o teu Merda Não, tá eu Não, tá eu Ô, é uma mina Ah, ela sempre passa isso Ela anda com o cachorrinho do lado Olha essa cor, velho Linha demais Nossa, olha isso É um carmanguia Opa Que bonitinho! A armanguia com os pés acelera. Caralho, muito bom, véi! Nossa, véi! Nossa, vai esfriar, que cor bonita, véi! Ah, foi mal, hein? Nossa, tô nem falando da SS10. A cor é bonita demais. Modo Tesla? Opa! 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 Cara, vai todo mundo de uma vez ou um de cada vez? Vai todo mundo no vídeo já. Vai tirar foto pro vídeo. Olha aí, caralho! Valeu, Davi! Olha o Gordinho, tá de DS3 preto hoje. Eu tô full black hoje. Como vocês não vão entender a piada, mas a piada é boa, eu vou explicar. É que ele é tão gordo e tão grande que a gente fala que ele parece um DS3, que ele é redondo. Aí, dependendo com a roupa que... Mentira, né? Aí teve um dia que ele veio de amarelo e preto, aí um DS3 amarelo e preto parou lá. Aí teve um dia que ele veio de branco com boné preto, aí um DS3 branco parou lá. Aí começou a chamar de DS3. Ele parece um DS3, né? Parece, cara. Só vai ter HP. Aí, Deb, bora pedalar. Opa! Olha lá, todo mundo. Tá, pô, foi dos dois lados, olha lá. Você viu, né, que eu fiquei no vácuo. Não, um ali é simpático. É, eu nem vi. Mas que assim, talvez você tem uma carga de otário, né? Ninguém vai te responder. Isso. Beleza. O Creta queria fazer o nome dele ali agora. Mano. Olha os cachorros bonitinhos, velho. Estão andando mó de boa, passeando na Euro. Que da hora. Vocês são mais boas. Isso. Escola por casa. Sua, oi. Lá. Lá. Góis. Lá. 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 Obrigado.